Esse é o nosso segundo vídeo aqui em Brusque e como a cidade é a capital da moda a gente vai visitar algumas lojas e mostrar preços aí pra vocês Essa noite a gente passou aqui ó, nesse estacionamento aqui que é de uma loja chamada aqui, é Desk, fica aqui em Brusque e ela tem, olha só que legal, um ponto de apoio pra Arvis, ou seja, pra Motorhome né e então a Clotilde ficou aqui e foi uma noite bem tranquila né e o mais legal, olha só, tem tomada e tem um monte de torneira torneira é o que não falta aqui então foi bem tranquilo, a gente passou a noite passada aqui e vai passar mais essa noite aqui também pra quem não viu o vídeo anterior, a gente fez um rolê aqui pela cidade mostrou alguns pontos e a cidade é muito legal e tipicamente alemã né então vale a pena conhecer e agora a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente né que nem a Nicole falou no início do vídeo vamos mostrar um pouquinho dos preços de algumas lojas tem lojas de roupa, de calçado, lojas com artigos ali pra casa também então a gente tá louco pra ir lá visitar, pra comprar também porque a gente tá precisando de algumas coisas lá pra Clotilde então a gente quer aproveitar e já garantir tudo aqui porque a gente já deu uma espiadinha e viu que tem coisa bem barata né pois é, embora a cidade seja a capital da moda em alguns lugares fala que a capital catarinense da Malha tem muito mais do que roupas né tem bastante coisa pra casa, artesanato então a gente vai dar uma olhadinha ah, e se tu tá te perguntando também o que as nossas bombonas fazem aqui deu um probleminha em uma delas que ainda tava com aquela cola branca de quando a gente fez eu não me lembro mais qual foi o vídeo mas teve um vídeo que a gente comentou e foi uma das piores coisas que a gente fez querer comprar aquela PU branca tóxica não é bem PU na verdade, é um selante né porque ela não cola, ela realmente não deu certo a PU preta tradicional ali, PU 40, 55 ela realmente virou uma borracha agora essa branca não deu certo e todas as bombonas deu vazamento né por conta daquela cola então eu acho que essa é a última que ainda tinha cola branca e pra variar deu problema então a gente teve que tirar e aí agora tá deixando secar aqui e depois vai montar de novo ontem inclusive quando deu vazamento eu tive que vir colocar o macaco aqui e erguer essa parte porque daí o vazamento né a água começou só a sair na parte de trás lá mesmo porque senão ia acabar inundando aí a nossa casa de novo e olha que legal ali os prédios ó é, tem várias construções que são nesse estilo assim né que remetem né aos imigrantes alemães que vieram aqui pra região e agora é hora de dar um até logo pro Tico porque ele já deu uma caminhada ele caminhou hoje o dia inteiro né ele tava até cansado no final é, então ele vai ficar aí enquanto a gente vai dar uma voltinha as lojas são todas aqui do lado então bem tranquilo a gente já volta é por pouco tempo a gente já volta e a nossa janela do banheiro a gente sempre deixa aberta pra ele ficar de boa sempre fica aquela janela aberta quando tá muito calor a gente deixa essa aqui aberta também pra circular um vento né e quando tá muito calor de derreter a gente ainda liga o nosso climatizador então ele fica no bem bom né então vamos lá mas hoje tá frio e como a gente tá no estacionamento dessa loja vamos dar prioridade e já vamos visitar ela né ó, aqui é 10 é uma loja gigantesca aqui com artigos pra casa né e outras coisas também primeiras compras de hoje então pra Clotilde carnecas gigantes pra gente comer sopa agora que tá acabando o inverno a gente compra 15 reais cada uma a gente preferiu comprar essas de plástico porque afinal né e as mais baratas que a gente já tinha achado acho que era porcelana aquilo né tava acho que uns 25 reais mais ou menos 30 alguma coisa assim economia economia e menos chance de cair e quebrar também olha que legal esse prato é 10 reais o valor deles nossa bem bonito mesmo né e tem azul também corrigido é 30 10 é os outros não tá caro esquece larga 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 esse aqui promete ser um facilitador a gente comprou um daqueles outros que sai só faísca sabe um inferno aquilo aquele troco a gente tinha um bom alguém quebrou aí a gente comprou um outro foi uma porcaria não adiantou de nada esse aqui é legal ele não é de faísca ele sai chama então é melhor é garantido e o preço 10 reais e tem pringles a 10 reais eu não sei se isso é barato ou não mas acho que tá né comenta aí pra gente é deixa nos comentários pra saber se isso é barato ou não e tem outras marcas tem slice também que tá 10 só que é um pouquinho maior e a gente levou um desse é uma chips que é 100 o que eu peguei é 156 gramas e tá 12 tá valendo mais compras que a gente fez salgadinho porcaria 3 pila 3 pila e também ó saco a gente já tá pensando lá no verão né quando a gente tiver que guardar os casacos o cobertor e comprou uma bombinha também esse aqui é aquele saco zavaco né que daí diminuiu então vamos ver se vai ser bom a gente ganhou um do pessoal lá da restauradinha de Santa Rosa só que a gente nunca teve bombinha né pra usar ele é e aquele lá é pra cobertor então agora a gente tem um pra casaco pra casaco então a gente vai conseguir e espero né que de um no espaço a gente nunca usou um desses e uma outra coisa que eu vou comprar olha só sempre quis ter um desse e finalmente vou comprar um desse ó tá olha que deu o preço tá 15 reais e agora a gente resolveu que a gente vai parar de viajar o mundo e vai partir pra construção civil vamos lá o prato de pedreira tu já come né partiu bora vamos fazer energia eu já tenho vamos fazer por merecer pelo menos pra todo esse prato de comida que tu come sempre mas gente isso aqui tá inacreditável tá só 20 reais olha a gente vai levar o Thiago tava falando esses dias que a gente esqueceu de trazer na viagem uma pá desse avanço lá ou outras coisas que a gente possa precisar rodar na cabeça de alguém ela é bem levezinha né não é a coisa mais firme do mundo exatamente a gente não vai virar cimento com isso aqui né tem que fazer uma piscina um buraco de uma piscina não é em comparação um machadinho desse tamanho tá quanto que ontem a gente viu o preço 80 reais tá ali tá muito muita diferença muito caro mas chegamos na parte das ferramentas então e tem uma infinidade de coisas e tem mais coisas daqui que a gente vai levar e vai mostrar pra vocês também outra coisa que a gente vai comprar também ó só que a gente tava atrás faz um tempo já que é um kit de reparo de pneu ele vem com aqueles negocinhos tipo um saca-rolha que tu coloca essas minhoquinhas lá e aí corta e remenda o pneu eu só sei que é assim mas vamos ver na prática se realmente vai funcionar né esperamos não precisar né esperamos não precisar mas a gente tava falando né às vezes acontece que tem posto de combustível só que o borracheira é um domingo tá fechado né enfim vamos por garantia tá 20 reais mais um item que a gente vai levar também que eu nunca tive um que prestasse na verdade então finalmente vou comprar um ferro de solda desse aqui ó 33 reais eu nem sei se o nome certo é ferro de solda é ferro de solda finalmente conseguimos sair de dentro da primeira loja com um prejuízo ali de eu acho que deu mais de 200 reais tu vai pegando coisinha pegando coisinha coisas que tu precisa coisas que tu não precisa aí tu vai passando na hora do caixa e o pavor vai pegando né mas fazer o que e aí a gente tu veio aqui pra Havan pra Clotilde largou as coisas e agora a gente vai ir visitar outras lojas lojas de roupas e calçados mas a gente olha eu vou mostrar uma coisinha antes a gente já abriu Pringles já abriu rapadura já abriu bolachinha a gente chegou aqui já louco pra comer tudo que tinha comprado né e compramos coisinha pro Tico também ó já que ele ficou esperando ele vai ganhar petisquinho também né ele vai ganhar ele adora isso aqui e de novo tu tá falando de boca cheia né é uma mal educada e a gente adora ver ele comendo isso aqui porque ele come com uma vontade é bonito de ver é uma bocada só ele termina com tudo mas vamos lá vamos lá porque ainda tem muito mais coisa pra gravar e já tá tarde quase fomos atropelados agora na calçada na calçada eu acho que a pessoa tava com muita fome porque tava entrando no Burger King com uma velocidade ela explicou na calçada quase que eu tô longe de uma outra mulher mas ela acho que ela se assustou também pra ela pedir desculpa eu acho que todo mundo se assustou com a situação a gente foi todo mundo parado se olhando com uma cara foi muito tenso foi meio tenso meio estranho daí ficou naquela vai ou não vai acelera a freia eu acho que ela não comeu eu acho que ela nem comeu ficou nervosa mas enfim chegamos na frente de uma loja que a gente vai visitar que é de calçado tem uma música então eu vou falar bem alto aqui pra ver se não pega na reivindicação lá do YouTube vamos lá ver se a gente acha alguma coisa vamos ver se tem coisa barata ou se não é pro nosso bico é porque a gente precisa pelo menos de um tênis de caminhada também né vamos lá a gente saiu da loja porque tava fechando a gente chegou faltava 5 minutinhos pra fechar então a gente não quis incomodar depois do horário afinal a gente tá quase do lado então a gente vai voltar aqui amanhã de manhã pra mostrar pra vocês a moça até falou que não tinha problema mas a gente não quis mesmo aqui o pessoal já tava arrumando as coisas ali pra fechar então não vamos abusar a gente tá do lado volta amanhã mas vamos visitar mais uma loja que fica também aqui bem pertinho de onde a gente tá e é essa aqui ó Companhia do Pé entramos ali mas não tava tão barato que nem na outra loja então a gente vai voltar lá na outra manhã e eu tô muito chateada com o preço do Converse antigamente o All Star era usado porque era barato né hoje em dia é um tênis mais caro tipo não dá e tem mais coisas pra gente mostrar pra vocês aqui na cidade de Brusque afinal né é um centro de compras isso aqui mas antes de voltar pra Clotilde é hora de milkshake vamos voltar pro Burger King a gente vai conhecer dois centros comerciais que dizem ser os maiores da cidade um é o Stop Shop e o outro é a FIP que eu não me lembro mais o que significa mas feira bom a gente vai deixar escrito aí porque a gente não lembra e dizem que aqui essa é a avenida onde se concentra a maior parte dos comércios de roupa e de tudo mais é a gente veio por essa avenida ali e realmente ao longo dela tem várias lojas de tecidos de roupa íntima roupas normais jeans de academia tem tudo tem muita coisa então primeiro a gente vai aqui nessa Stop Shop depois vai na FIP e depois vai dar uma caminhada aí na feira na rua observação dica na real aqui a Stop Shop tem estacionamento grátis e a FIP parece que paga alguma coisa pra deixar lá é eu tentei até estacionar aqui ó perto desse monumento aqui que é a entrada principal aí o tiozinho tava me falando que tava cheio e aí ele falou pra ir pra aquela rua deixa eu correr aqui pra ver se dá tempo de mostrar ali ó ah dá até de ver a Clotilde ó a gente teve que entrar aqui nessa rua e aí ali tem outro estacionamento que também faz parte da Stop Shop então a Clotilde tá lá embaixo e agora sim vamos lá comprar ou pelo menos visitar pelo menos olhar vamos lá eu acabei de ver calça em sarja por 55 reais só que só tinha numerações menores tipo 34, 36 mas era bem boa a qualidade e o valor tá bom também tem algumas coisas que tão bem valendo aqui tem também uma outra placa de calças 99 lá na frente também tinha camisetas a 39, 20 também né tem várias coisas que realmente tão valendo aqui por exemplo tem camiseta essa preta 39,90 claro que tem coisas também que são mais caras aí vai dar a qualidade dos produtos também é bem grande aqui é um shopping é gigantesco mesmo tem muita coisa vários corredores muita loja muita loja mesmo e tudo é muito bonitinho bem organizado bem organizado mesmo e é muito grande mas eu acho que tem até mais de um andar também tem praça de alimentação aqui dentro tem um monte de coisa várias coisas aqui que tem preços diferenciados também de atacado e varejo essa camiseta é aquela tem várias coisas aqui que eles vendem muito por atacado também tem a parte de jeans também tem várias lojas especializadas aqui em jeans também e tem algumas lojas que não colocam preços então tem que dar uma olhadinha tem várias que tem colocam na frente e tal né nos manequins mas tem várias que não colocam preço a gente só vai nas que tem preço né nem arrisca não tem coisas bem baratas olha tem várias blusinhas 10 saia 20 reais olha tem coisas bem valendo a gente tá chegando agora na praça de alimentação mas a gente vai passar longe daqui agora porque a gente acabou de almoçar e tá cheio demais pra dar uma praça de alimentação e a gente já tá no segundo andar da loja e aqui tem também algumas lojas específicas de crianças bebês né tem de bebê tem de criança maior também descobrimos que tem até um subsolo eu acho porque a gente tinha subido um andar só e aí agora a gente tá descendo dois ixi gente tem mais um andar ainda ó aqui já tem coisas de cama mesa e banho é é malas e algumas outras coisas também ó cada andar tá tendo um tipo de coisas aqui e a gente tá perdido aqui dentro da loja a gente não sabe mais pra se tem que descer se tem que subir se a gente sai da loja e vai por fora a gente não faz a menor ideia só sei que a gente já viu um monte de loja e tá procurando agora a entrada ou a saída ou por onde a gente entrou pelo menos já saímos da Stop Shop a gente não conseguiu gravar tanto quanto a gente gostaria porque é meio que unânime em todas as lojas aqui de Santa Catarina tem música né eu nunca vi é caixa de som música alta direta então a gente não conseguiu gravar muita coisa uma até pelo som mesmo pelo barulho né que não daria de nos ouvir mas em resumo tem bastante coisas baratas né tem coisas caras claro mas dá pra garimpar umas coisinhas bem baratas sim quem não tiver focado em marca comprar coisa demais você consegue achar uma roupa barata sim é e agora queria falar que a gente subiu lá ó esse ninho de passarinho a gente consegue subir lá a gente deu uma banda lá e agora desceu tem uns sons de passarinho até lá dentro né tem bem legal parecia que tinha um passarinho junto com a gente é e agora a gente vai atravessar a rua e vai aqui na Fipe então não é no Bradesco não é na Fipe isso é Bradesco ou Santander? é Bradesco e Santander é tudo junto tudo que é vermelho se juntou mas onde é que tem Santander? ah é tem outro lá tô perdido nos símbolos dos bancos é tudo da mesma cor a Fipe Bradesco e Santander tudo junto então vamos atravessar e vamos lá ver o que que tem lá a Nicole tá lá dentro já de uma loja a gente já tá aqui nas galerias passeando tem várias lojas aqui e vamos ver como é que tá os preços a gente viu que já tem várias coisas baratinhas coisas de 20 25 reais tem algumas promoções aí de outras roupas também um pouquinho mais mas tem várias coisas que eu acho que vão tá bem valendo sim acho que a gente vai acabar saindo com alguma sacolinha daqui de dentro embora a gente nem veio com a intenção de comprar roupas na verdade a gente veio mais pra conhecer porque a gente já ia tá aqui mas claro que às vezes alguma coisinha ou outra a gente sempre precisa então acho que a gente já vai dar uma olhadinha sim o Thiago já garantiu uma dessa ah tá baratinha né 27 vamos levar 27 no dinheiro ah é no dinheiro ó tem shopping aqui também aqui já é a parte da praça de alimentação que igual né aquele outro tinha lá do stop shop esse aqui também tem e parece ser um pouquinho menor só mas tem várias lojas também eu só não descobri se tem segundo andar mas tem uma rampa aqui que leva uma coisa que tem carro ali também estacionamento ou não tô vendendo carro aqui ou é estacionamento ah é eu achei estacionamento eu achei que era loja de carro a Nicole já deu uma olhada nos biquinis aqui também achou alguma coisa nada não daí não tinha preço aí eu fico com preguiça de ficar perguntando é tem algumas lojas que realmente não colocam preço aqui é uma coisa que a gente pelo menos gosta de entrar em loja que já tem preço em tudo né e daí tu não precisa ficar perguntando nem nada né às vezes tu fica com vergonha de ficar perguntando o preço o tempo todo porque daí daqui a pouco a pessoa fala é 150 reais um biquíni tu não vai querer comprar e aí tu fica com vergonha é vamos daquele lado de lá agora que lá a gente não foi vamos ver os preços daquelas lojas mais uma caminhada e mais sacolas né eu tô perguntando onde é que ele vai enfiar tudo isso no motorhome mas ontem a gente comprou um negócio de embalar vácuo então eu posso chegar e colocar tudo isso no vácuo lá e não vai ocupar espaço eu não comprei nada geralmente assim eu tava falando pra nicole geralmente a nicole sai tipo ai eu tenho que comprar tal coisa vamos procurar beleza acontece que a gente chegava em casa ela de mão vazia e eu cheia de sacola sendo que eu não queria comprar nada então tu quer dizer que tu é mais consumista que eu não é que eu achei um negócio bonito tava barato e eu preciso de camiseta e eu sou chata e tu é chata é isso aí ó a gente tava naquela portinha agora a gente vem nessa aqui mas eu acho que elas se conectam lá por dentro também não sei eu vi que tem travesseiro extra firme eu tava atrás de um ó quem sabe leva eu não uso travesseiro então vai ser só pra ti mesmo mas tu queria um extra firme mas o meu já tá tranquilo e a Nicole incomodando as vendedoras lá eu vou sair daqui pra falar mal da Nicole a Nicole geralmente sai e vai em lojas de calçados faz as mulheres tirar uns trezentos pares de calçados lá e ela experimenta experimenta e acaba que nunca leva nada não gosta não serve ou sei lá eu falo olha tu é muito chato mesmo só incomoda os vendedores tu faz tirar a roupa daqui roupa de lá pegar tamanho nunca leva nada e ela segue incomodando lá e vai pegar um travesseiro vai pegar outro quer ver que no final ela não vai levar nenhum quer apostar e foi só pra me deixar de mentiroso né eu tava falando que tu ia fazer elas tirar todos os travesseiros da loja ali e não ia levar nenhum aí ela vai lá e compra dessa vez não, eu tava querendo muito um travesseiro firme porque o meu ele tá fininho e daí tu deita e parece que tu tá deitado no colchão e eu não gosto disso então achei e onde é que tu vai colocar o travesseiro velho agora? problemas que eu vou descobrir quando chegar na Clotilde a gente andou meia hora meia hora a gente andou uma hora inteira pra descobrir que aqui é a entrada agora que a gente chegou acho que na parte principal onde realmente tem a entrada das lojas aqui agora tem todo lado de lá pra gente conhecer e eu já tô cansada e eu já tô cheia de sacola e eu tô comprando travesseiro ó, tem promoção de calça jeans 75 reais vários modelos tem bonés de repente vai que eu acho um boné de novo pra mim, né? acho que eu até vou ali dar uma olhada pegar um reserva já mais uma sacola pra minha mão e só um travesseiro na Nicole a Nicole disse agora que eu vou ficar fora das lojas e ela vai entrar sozinha só pra não arriscar eu comprar mais nada chega a Nicole tá lá dentro agora olhando umas blusinhas porque tem promoção 25 reais blusinhas e umas outras também de 39 de 49 esse aqui é masculino e tem outras coisas também que estão em promoção aí na loja a gente saiu da loja agora e já tá chovendo bem frio frio pra caramba e eu tô com afim de voltar lá pra dentro e comprar um casaco agora é, a gente queria dar mais uma volta agora que a gente ia pra parte da rua aqui visitar essas lojas que ficam na avenida, né? começa a chover acho que nós vamos ter que ir lá pegar um guarda-chuva na rua é, vamos lá então vamos antes de ir pra Clotilde já que a gente tá bem na frente vamos ali olhar uns calçados e porque o tempo deu uma trégua e essa é a mesma loja que a gente foi ontem à noite, né? que tava fechando é, isso então a gente já vai aproveitar e já vai mostrar os calçados aqui pra vocês a gente entrou deu uma olhada mas não tem as mesmas promoções que tem na outra embora aqui fosse dois andares mas parece que lá tem bem mais opção também então a gente vai deixar pra mostrar pra vocês lá mesmo vamos voltar pra lá antes de voltar pro nosso ponto lá que a gente tem passado as noites, ó a gente saiu ali da Fipe e esse lado aqui continuando na avenida pelo que a gente viu é mais relacionado a jeans, ó e tem barulho de monte mesmo vou falar mais alto pra ver se consegue me ouvir a Nicole entrou nessa aqui que é um atacadão dos jeans vamos ver se ela vai achar alguma coisa e os preços, ó variam bastante R$39, R$49 lá a gente passou deixa eu tentar dar um zoom pra mostrar tinha uns shorts jeans que estavam R$20 também então parece ter coisas principalmente nessa parte jeans muito baratos, ó ali tem uns shorts, ó R$29 e a gente viu uns lá atrás que estavam por R$20 eu acho se eu não me engano ali tem calças por R$45 então tá bem barato mesmo olha, não sei claro se ela vai achar alguma coisa que ela vai querer mas barato tá a Nicole não achou nada não e pra lá já não tem muita coisa mais então a gente atravessou a rua e vai mais nessa loja aqui e aí eu acho que a gente vai voltar pra casa pra casa pra voer pro nosso estacionamento né aqui já tem mais uns modelinhos a chuva voltou de novo não sei se a gente vai conseguir escapar mas finalmente alguém saiu com uma sacola na mão eu já tinha comprado uma camiseta tinha uns shortinhos jeans ali por R$38 isso é barato ou caro? é barato ah, então tá bom agora a gente vai voltar pro estacionamento que tá ali naquela ruazinha e aí agora sim eu acho que a gente vai voltar pro nosso estacionamento barra casa agora sim e pra fugir da chuva também porque eu acho que vai vir uma chuvinha um pouquinho mais forte de novo aqui na frente vamos ver se agora vai é, vamos lá porque a gente precisa de calçada pra quem gosta de tênis de marca tem tênis da Adidas por R$359 mas tem vários tênis sem ser de marca também que tão bem baratinho tem uns tênis deixa eu até ver onde é que foi que eu vi onde é que foi que eu vi ó, tem alguns tênis aqui de R$89 tem até de R$62 também, ó ó, tá bem bonitinho a vendedora daqui que nos atendeu outro dia acabou de nos dizer que tem uma promoção acontecendo lá no fundo então vamos lá olhar tênis a R$49,90 então vamos lá mas eu acho que é só feminino, né? eu acho e tá cheio de gente homem, nunca tem vez em loja, né? tem umas botas também só que isso aqui é um pouco mais alta, né? tá R$140 o preço tá bom, né? é claro que a gente não sabe a qualidade que a gente não conhece a marca, né? ó, essa aqui tá R$160 mas a gente tá precisando de uma de uma botinha de trilha também esse aqui eu acho que é feminino tá R$99 por isso tá tá bem bom e tem masculino também, ó R$99 isso aqui só porque eu falei tem promoção de tênis masculino também, ó tá no balaio hoje viu? tem até um limitação de alçar é, ó tem bastante opção mas eu acho que eu vou dar uma olhada naqueles lá da frente, né? que é o tênis mais de caminhada que eu acho que o que a gente vai levar tem bota da Bouterie também, ó tá R$296 e tem Mac Boot também ó, esse aqui os dois masculinos esse aqui R$323 tem várias várias marcas aqui nessa loja ó, essa tá R$310 os preços acho que estão mais ou menos faz tempo que a gente não olhava essas botas, né? mas acho que tá mais ou menos isso aí ah, é pra quem gosta de chinelinho ou pra inverno ó, tem também ó, R$85 e deixa nos comentários né, se esses preços estão bons não estão compraria alguma coisa viria pra Brusque pra garantir alguma dessas pra galera social ó, tem sapato social R$89 R$89 ixi, aqui é tudo R$89 caraca, tem uns brilhososão aqui, ó e olha só tem calçado até a partir de R$19,90 tipo um sapatênizinhos né olha só é mais simplesinho mas, olha R$19,90 esses tênis de corrida ó, de caminhada tem vários bem baratinhos ó, tem esse por R$71 R$71 tem uns de R$79 tem vários modelos aqui também a loja é muito grande a loja é gigante ó, esse aqui tá R$79 também, ó e os tênis parecem ser bem bons mesmo eu perdi a Nicole tá em algum canto daquele lá procurando alguma coisa ela já tá com uma sacola até pendurada é, me deram achou alguma coisa? não é meu número mas eu vou tentar aí eu vou continuar a minha busca Thiago tá tentando achar um tênis mas tá difícil, né? muito difícil ou não tem o tamanho ou é todo colorido e a Nicole saiu com sacolas dessa vez dois sapatos só que não só que não mesmo só que não mesmo eu que saí com dois tênis e ela só ficou olhando e pra variar saiu de mão abanando de novo, né? eu não compro nada eu sou muito chata não, é que eu não preciso das coisas mas esse vídeo vai ficando por aqui porque a gente agora vai tá saindo correndo aqui na cidade de Brusque porque a gente vai pra uma próxima cidade e se der tudo certo a gente vai fazer uma se der tudo certo a gente vai fazer uma trilha em uma mina de ouro abandonada então tem que acompanhar o próximo vídeo aí e agora eu quero um burger king pra compensar toda a espera de ontem e hoje porque eu não comprei quase nada e alguém só ficou me olhando e eu sou do tipo saiu da loja e já tá vestindo já, eu já tô com a camiseta que eu comprei ontem eu não sei como é que ele não tá com tênis também é, às vezes dá vontade mas é isso aí esse vídeo vai ficando por aqui até a próxima até e agora é hora de o que eu faço com essas horas tá bom tchau 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 tchau